Uma hora muito gostosa no nosso programa. Por quê? Porque a gente vai falar sobre massagem e massagem é tudo de bom. Porque além da gente receber um toque, um carinho, a gente também aprende muito como fazer isso nos nossos filhos. Você, mãezinha aí, que às vezes até nem sabe como chegar mais perto do seu filho, a massagem é uma oportunidade para vocês se aproximarem, né? Aquela hora que ele reclama assim, ai mãe, estou com uma dorzinha no pé. Você já aproveita, pega no pezinho, mas aproveita as dicas que nós vamos dar agora com a nossa querida Sandra Silva, que está aqui. Bom dia, Sandra. O nosso Luan Silva, lindo também, que está aqui, que vai ajudar. E aproveita o momento que às vezes eles dão uma reclamadinha, né? Ai mãe, estou com uma dorzinha aqui na barriga, no pé. Sempre começa o pé, né? O pé é a primeira coisa que eles esticam para a gente fazer uma massaginha. E que a gente pode ter uma riqueza de informações para saber lidar com eles no dia a dia. Não é isso? Acalmá-los, serenar um pouco a mente deles, esse excesso de eletromagnetismo que eles têm hoje com esse monstro de aparelhagem. Eles já nascem mexendo no computador. É computador, sabem mais que nós, que às vezes a gente até pede ajuda para eles, né? Para mexer no celular. Isso tudo videogame e aí vai estimulando o sério. Estimula, excesso de estímulo, exatamente. Muita TV, muito celular, muito jogo de videogame. E aí esse estímulo deixa eles, vamos dizer assim, acelerados? Acelerados, ansiosos, hipersensíveis. Mas em que sentido? Hipersensíveis por quê? No sentido de que eles têm, então, essa aceleração mental em virtude de todos os estímulos que eles estão sendo. Muita informação em volta. Exato. E aí isso vai refletir em todo o sistema digestório, num sistema imunológico que eles têm mais deficitário em virtude da própria alimentação, dos pais, da época, né? A gente come orgânico sem chamar de orgânico. Não, e porque mudou. Então, hoje em dia, até o cuidado excessivo nosso com a alimentação dos nossos filhos, a gente comia gordura, comia o doce, comia isso, comia aquilo. E hoje a gente quer fazer o melhor, sempre acha que está fazendo o melhor e nem sempre é isso. Exato. E aí, tem que ficar mais equilibrada a alimentação, porque tira isso, porque põe aquilo, e enfim, causa isso nessa nova geração. Ajuda, ajuda, né? Então, são deficitários no sistema digestório, principalmente intestinos, às vezes, ou muito preso ou muito solto, que é o mais comum, né? E que vai causar, depois, outros tantos problemas, né? Tem o problema da respiração, a grande maioria dessas crianças... As rites todas, as remites... Não, pela própria cesárea, né? Pela própria forma como eles chegam, né? Antigamente, a gente chegava de parto normal, aceleradíssimo, nascia pelo elemento fogo. Essas crianças nascem pelo elemento ar, e um ar a 19 graus no centro cirúrgico. Então, tudo isso vai dar todos os probleminhas desta região. De respiração. Crianças que não respiram bem, não dormem bem. Então, são crianças que dormem sempre muito mal, com aquele sono cortadinho. Cortadinho. Já dormem poucas horas, eles não têm a mesma necessidade de cargo horário que a gente tinha pra dormir. Eles precisam daquele sono rei de três horas e meia, eles estão no pique. Quatro horas de sono, eles levantam. Então, dormem tarde, acordam muito cedo. As mães que digam, né? Porque o menino acorda cedo, você tem que colocar ele pra levantar cedo pra ir pra escola, mas ele quer acordar até quase meia-noite. Você fala, mas menino, vai acordar às cinco da manhã. Ele tá ótimo, né? Não sente falta de nada. Exatamente. Então, agora você vai me mostrar na prática, né? A gente pode usar o quê? Um olhinho? Então, óleo é muito importante. Um óleo carreador, semente de uva, é o mais comum, né? Mas podemos usar também um óleo de abacate, dependendo da pele da criança, se tem mais dificuldades de dermatite, etc. e tal. E os óleos essenciais. Você agrega aí no óleo de semente de uva, óleo de abacate, você coloca óleos essenciais. Óleos essenciais. Que tipo? Por exemplo, dor de crescimento, eu usaria copaíba. Porque a dor de crescimento é muito comum hoje em dia. É importantíssimo falar. Meu filho hoje tá com 15, mas eu sofri essa idade do Luan, sete anos, né? Sete anos. Dos sete até os onze, doze. Acho que foi parar agora com quatorze. Então, assim, é uma fase que a mãe sofre, porque eles acordam de madrugada gritando. Você não pode dar remédio nenhum, não sabe o que fazer. Mas como que eu posso melhorar essa dor? Através dos olhinhos. Dos olhinhos. Então, o óleo de copaíba tira mesmo a dor. Eu posso dar um óleo relaxante, como um capim-limão. Eu posso colocar uma lavanda, por exemplo, se tem muito aquela dermatite atópica que vai dando, agora, por exemplo, calor, vai sempre gerando isso. Eu posso colocar um hortelã ou um eucalipto, se ele tem muitos problemas de sinusite, de rinite. O Luan tem alguns, inclusive. Posso passar um óleo aqui no peito. Então, tudo isso, dependendo da região, eu vou estar facilitando o relaxamento do corpo. Porque eles têm uma mente acelerada. O que eles precisam para desacelerar é ter uma boa qualidade de sono. E aí, poder ter uma boa qualidade de alimentação, porque baixa o nível de estresse, de adrenalina. E eles não ficam tão ansiosos na hora de se alimentar. Eles mastigam mal. Então, eles têm que aprender a mastigar. Eles tomam pouco líquido, pouca água. Sem contar todos os outros estímulos que eles têm de alimentação ruim. Desde salgadinho, os chicletes da vida, os refrigerantes. Tudo isso ajuda a prejudicar, e muito, a alimentação deles. Então, mostra para a gente, assim, alguns pontos básicos que a mãe pode, né, com um olhinho, como você indicou, estar aí até curtindo esse momento de amor. Porque eles adoram. Porque é um momento de amor. É muito bom. É um bom momento para a gente perguntar o que eles fizeram no dia, saber que foi o novo amiguinho, né. Então, a gente chama isto, eu vou mostrar, toques da massagem relaxante. A intenção é relaxar mesmo, né. A gente chama este toque de deslizamento suave. Qual é a intenção? Apenas passar o óleo na mão. Então, passou da mão para a pele, sempre o óleo é colocado na mão, não no corpo. Então, na verdade, esse tipo de massagem, como você falou, É até ideal que se faça aqui, perto da hora de dormir. Na cama, na hora de dormir, vai ser maravilhoso. Na cama, ele vai contar como é que foi o dia. Você vai curtir esse momento de papo, de descontração e de troca de energia, de amor, de tudo, né. Exatamente. Momento mamãe filhinho mesmo. E assim, das pernas, sempre do centro para as extremidades e sempre de dentro para fora. Então, a intenção é retirar toda essa carga eletromagnética que a criança tem no dia. Nossas crianças andam um pouco no chão, não sobem árvore. Não tem mais essa coisa de andar tão descalça como antigamente. Não ficam na grama. Então, às vezes, eles estão dormindo e dando choquinho. Dando aqueles travanquinhos, né. Estremeliques, que é para soltar a energia. Aí, chegar no pé, onde geralmente eles têm cócegas, sentem muita sensibilidade. Então, dedinho por dedinho e dando uma massajazinha. Que delícia, hein. Soltando a extremidade, ó. Relaxando, soltando a planta do pé. E é um momento que não só ele vai aproveitar, mas você, mãe, né, que tem esse momento de toque com o seu filho, para você se aproximar, correria do dia a dia, você com o seu trabalho. Às vezes, fica longe por muitas horas, né, por muitos dias. Então, ainda que seja um dia na semana, que você possa, né, ter esse momento com o seu filho, é um momento enriquecedor, acho que, para os dois. É, e não precisa. Se ele tiver uma massagem dessa, uma, duas vezes por semana, a criança é outra criança. Muito mais calma, muito mais serena. Pegar aquele dia que ele teve um dia ruim, não ganhou no jogo, brigou com um coleguinha, não tirou uma nota boa na escola, é o dia ideal. E, enquanto isso, também ir num diálogo, tirando o que está incomodando a criança, né. Então, ó, pesquisamento suave. Nos pés, eu fiz com a intenção mesmo da dor do crescimento. Então, só você vai dar uma relaxada e uma estimulada, tanto na musculatura, na fibra muscular, como nos nervos, tá? Essa é a intenção. Intestino. Então, como eu falei, essa área é bastante conturbada, tanto pelo preso, como pelo solto demais. Então, na verdade, é sempre sentido horário, começando lá do umbiguinho e fazendo isto, ó. Abrindo. Círculos. Círculo para ajudar o trato intestinal. E aí, você pode pegar costela, mais magrinhos dá para a gente ver, né, fazer um rastelão. Círculo, costela. Passa pela costela e volta. Peitinho, costela, termina lá no umbigo. E, novamente, faz o movimento circular. Faz o círculo novamente. Esse tipo de massagem vai estar aí, vamos dizer, não é nem estimulando, regularizando o índice. Regulando. Regulando. Regulando todas as funções. Se está com excesso, por exemplo, se tem aerofagite, se tem, regurgita muito a criança, tem problema de refluxo, esta postura, este toque ajuda a equilibrar. Claro que ele vai ter que fazer um tratamento, mas, ao mesmo tempo, também relaxar toda essa... E o próprio aroma do óleo, né, aqui, também você, através do cheirinho, vai acalmando cada um com a sua função, né, mas também é gostoso essa coisa do toque e do aroma junto, não é? Exatamente. Mesma coisa a região de ombro, que é uma região que eles guardam também muita atenção, porque eles videogame o tempo todo fazendo isso. Primeiro começa o dia carregando a mochila pesada demais, né, que não tem como todo mundo hoje carrega a sua mochila e já tem esse aspecto. Então, já vai estar relaxando por isso e atenção do dia a dia mesmo. Atenção de ficar preocupado se a professora vai cobrar a lição ou não. Exatamente. Às vezes, os mais velhinhos, metrô, lotado demais, um ônibus que eles têm que pegar, enfim, tudo isso. Ou seja, não tem idade, né? Não, Sula, ela é maravilhosa dos oito aos oitenta. E assim, sem contar que a gente, nos pequenininhos, faz a chantala. Lá na Atma, a gente ensina para as mães essas massagens, pode abrir, relaxantes, para o bebê já ir relaxando. Ou seja, eu posso fazer a massagem desde ele bebezinho. Desde ele bebezinho. E engraçado, parece, não, o corpo tem uma memória disso, né, porque eu vejo pelo meu filho que, eu sempre fiz isso, né, de ter esse momento. E hoje em dia, num momento mais tenso ainda, com 15 anos, chegou um dia que precisei fazer uma massagem para ele dormir. Eles pedem, eles pedem. O meu tem 27 e pedem. Olha aí, não tem idade para isso. Que coisa boa, né? Eles pedem, eles gostam. Quer ver? Eu vou mostrar no rosto a diferença. Por exemplo, eu estou mais no lado direito do Luan. Dá uma olhada neste olho e neste olho. Você vê o quanto todo o rosto já relaxou do lado direito. Posso levantar sua cabeceira? Olha aqui. Olha para aquele moço lá. Ali. Olha para ele. Aí. Não sei se a câmera consegue pegar. Aqui está mais relaxado. Todo esse lado está mais relaxado, mais solto do que ele. Desde sobrancelha, pálpebra, narina. Também, né, Luan? Com essa vida boa que você está aí, né? Que delícia, né? Fazer massagem. E fazer a mesma coisa no outro braço, soltar. Imagina, então, se a gente virar o Luan de costas e fizer na coluna. E isso é importante também. É importante. Principalmente pelo aspecto que eu falei. Às vezes é muito pequenininho, carregando muito peso. Principalmente por conta das mochilas, não é? E isso vai dar uma relaxada. Dá, relaxa. Depois de uma massagem dessa, se a gente virasse agora, fizesse as costas. E depois terminasse na cabeça. Um chameguinho mesmo na cabeça. Se a criança tem. Eu vou passar um pouquinho mais para lá. Se a criança, o adolescente, o jovem tem problemas de sinusite, de rinite. Fazer este movimento de abrir para as laterais. Trazendo, os sinos ficam muito congestionados. Então, trazendo do alto da testa, a sobrancelha. Começando aqui, ó. No nariz. Abrindo para as laterais. Abrindo aqui também, para abrir os sinos. Limpar. Dar uma mexida aqui. Esse jeito o Luan vai dormir até o final do programa, né Luan? Que delícia. Soltar o queixo. Eles guardam, travam muito o queixo. Então, o bruxismo é muito natural nessas crianças, nesses adolescentes. Soltar toda essa área de queixo, mandíbula. Aqui, ó. Principalmente, essa região aqui é uma delícia. Todo mundo gosta, né? Quem estuda medicina chinesa sabe que aqui passam os principais meridianos do corpo. Vesícula biliar, que é onde a gente guarda raiva. Então, soltar para relaxar. Aí, dá uma soltadinha. Nas orelhas. E aí, solta o cabelo. E a gente chama isso de deslizamento de pluma. É um cafuné. Cafuné, gente. Quem não gosta de um cafunézinho, né? Coisa boa demais. Ai, Luan, até sorriu para mim. É bom ganhar um cafuné. Né? Final do dia, chega cansado da escola. Tem tanto problema durante o dia. Lição. É. Bronca, às vezes, da professora. E brigou com um amigo que estava de bem. Aí, chega de noite, ganha uma massagem dessa e acabou tudo. E tem os probleminhas deles, que deixam eles, né? Claro que tem. E cada um dentro da sua realidade, também tem o seu estrezinho aí, né? Diário, as suas demandas. E que uma massagem dessa aí, deixa você renovado para o dia seguinte. A gente não só ajuda os pais, como ajuda os professores. Porque o grande problema dessas crianças é o excesso de estímulo que gera hiperatividade. Quanto mais relaxamento, estímulo para esse relaxamento. Por quê? Com certeza, se você fizer uma massagem dessa, é impossível seu filho não ter uma noite melhor de sono. Impossível. Né? Está capaz de chegar no meio da massagem, a grande maioria já vai estar dormindo. Nem vai ver como é que terminou. É verdade. Geralmente, eles estão dormindo quando já estão nas costas. Os pais relatam, tanto pais como mães fazem essa massagem, alguns vovós. O que que eles relatam? Enquanto eles estão fazendo, eles também estão relaxando. Sem dúvida nenhuma. Até porque o óleo também está passando nas nossas mãos e fazendo todo o receio de terapê. É o momento do contato. Né? Esse contato de... Muito legal. No dia a dia, aquela coisa. Tchau, mãe. Tchau, pai. Um beijo te amo. Beijo te amo. O beijo te amo ficou tão banalizado que não adianta falar. O te amo está aqui no toque. O te amo está nesse carinho. Então, às vezes, você nem precisa falar. Tchau, beijo te amo. Mas chegou de noite, você pegou no pé, ficou ali fazendo uma massaginha. É a maneira de você dizer eu te amo. Exatamente. Ele vai perceber muito mais essa paradinha no seu tempo, porque hoje em dia não está acontecendo. É isso? Exato. Todo mundo sem tempo é uma correria danada. Então, assim, é a qualidade do que você dá. As crianças se sentem... Cinco minutinhos, dez de massagem, que vão valer aí uma vida. Exatamente. Vocês sentem top, vão falar isso. Eu lembro, meus filhos falavam isso. Eu recebo massagem. Já homens, eles diziam, não, eu recebo massagem. Eu acho que é muito de passar isso para eles, que é bom não só no sentido de receber uma massagem. De você ter isso como uma coisa que você vai passar para os seus filhos também. Eu fiz no meu, ele já tem isso como uma prática. Tenho certeza que vai passar para o meu neto e assim por diante. E vamos ter pessoas melhores, né? Mais calmas, mais tranquilas, mais equilibradas, porque querendo ou não, uma massagem sempre vai equilibrar as polaridades. Se a pessoa é muito racional, vai trabalhar o outro lado mais espacial. Se a pessoa é muito do lado espacial, muito voa, fica na terra. Cabeça no mundo da lua, vai botar o pézinho no chão. Então, sempre vai... Os benefícios são muitos. O que a gente mais escuta é, ai, meu filho parou de dar choquinho para dormir. Está dormindo melhor. Os lençóis ficam parados, porque tem... Não para o lençol na cama. O lençol não fica na cama, por causa da respiração. E a própria respiração. Então, a criança se sente mais tranquila, porque respira, passa a respirar melhor. Que bom. E tudo vai ficar muito melhor. Obrigada pela tua participação. Obrigada, Luan. Luan já está quase dormindo aqui. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem culinária. O lençol não fica secundária. A gente faz um breve intervalo. A gente faz um breve intervalo. A gente faz um breve intervalo. O que é isso?